Bom rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pra você que não me conhece, meu nome é Hugo Reis E se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, rapaziada Mano, nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês Sério, não pula esse vídeo, esse vídeo vai ser assim Eu trocando ideia com vocês Eu tenho bastante coisa pra falar, como vocês perceberam no título do vídeo Então, mano, se prepara E escuta o papo reto aí, que eu tenho pra falar pra vocês Fechou, rapaziada? Mano, antes de mais nada Se você puder tá deixando o seu gostei aí, se inscrevendo no canal Tamo na meta de bater 100 mil inscritos esse ano E espero que a gente chegue lá Mano, o bagulho é o seguinte, rapaziada Como vocês estão vendo no título do vídeo O assunto é mudança, rapaziada Mudança no que, rapaziada? Eu vou me mudar? Eu vou mudar de moto? Eu vou fazer o que? Sendo que eu acabei de comprar moto Acabei de vir pro apartamento A mudança não vai ser De coisas materiais, rapaziada E sim, eu mesmo, tá ligado? Aqui no YouTube Encosta aí Vou mostrar o bag pra vocês, mano Como você já conhece esse termo, né, mano? Eu tava estudando um pouco a plataforma Vendo esse cara aqui, mano Quem conhece? Se você não conseguiu ler ali o título do vídeo É o Toguro, mano Eu tava vendo alguns vídeos dele E de algum pessoal que tá no hype, né, mano? Vendo o que que tá pegando no YouTube agora, né, mano? Pra quem faz conteúdo em geral no YouTube A gente sempre tem que tá vendo o que que tá acontecendo no mercado Sempre ver o que que tá pegando E, mano, falar pra vocês o seguinte, rapaziada O meu objetivo no YouTube Nunca fui ganhar muito dinheiro Nunca fui ter muitos inscritos O meu objetivo no YouTube É a placa de 100 mil, rapaziada Se você me acompanha aí Você já deve ter ouvido falar Que eu só quero ter a placa, tá ligado? Eu tendo a placa A minha missão tá concluída, rapaziada Por quê, mano? Pra quem não sabe Eu faço conteúdo já faz uns 8, 9 anos pro YouTube Já tem bastante tempo Só que eu sempre fiz conteúdo assim Fazia um canal de game O canal não dava certo ou parava Fazia um canal de esporte O canal de esporte não dava certo ou parava Fazia um canal de vlog O canal de vlog não dava certo ou parava Esse foi o único canal que passou dos 8 mil inscritos, mano Eu sempre tive canal pequeno De 500, 600, 1000 O maior que eu tive Acho que foi com 6 mil inscritos, mano O maior que eu tive Foi um canal de tutoriais E, mano Esse aqui tá dando certo Mesmo que não tá dando certo do jeito que eu queria Mas esse daqui a gente tá com 70 mil inscritos Então a parte mais difícil já foi Eu já tenho meu público Eu já sei o que eu posso fazer Mas o bagulho é o seguinte, rapaziada Mano O meu canal hoje é mais focado em moto Hoje o pessoal me reconhece mais pelas motos Pelo grau Pelas montagens que eu faço nas motos Pelas personalizações Mas, mano, eu tava querendo mudar isso, rapaziada Sinceramente, eu tava querendo mudar isso Por quê, mano? Como eu falei pra vocês já em alguns vídeos de visão, mano Eu não quero ser reconhecido pelo Hugo que tem a start montada Eu não quero ser reconhecido pelo Hugo da RR Eu não quero ser reconhecido pelo Hugo da Minota Se eu vier a comprar uma Hugo da Tiger se eu vier a comprar uma Eu quero ser reconhecido, rapaziada Por ser o Hugo mesmo, tá ligado? Por passar uma visão pra vocês Por ter uma ideia pra trocar Deixa eu ver o zoom aqui Tá ligado? Mano, eu quero ser reconhecido por isso, rapaziada Não por eu ter as coisas Eu quero ser reconhecido pelas coisas que eu tenho pra falar Mano, pra quem me segue no Instagram E quem tem meu WhatsApp Vê as visões que eu passo Muita gente me cobra Agora, Hugo Passa essas visões aqui no YouTube Passa essas visões que você troca com a gente Tá ligado? Com o YouTube E, mano Acho que chegou o momento De fazer essa mudança, rapaziada Calma Que o conteúdo de grau Conteúdo de moto Não vai acabar Só que um exemplo ontem, rapaziada Hoje O clima tá meio nublado, tá ligado? Tá meio nublado Mas dá pra dar uns graus As fotos tá seco Se você olhar ali As fotos tá seco Entendeu? Ontem Tava chovendo, rapaziada Ontem tava chovendo Então não dava pra dar grau Se não dá pra dar grau Eu fico com duas alternativas Ou eu uso um vídeo que já Tava gravado e posto Ou eu fico sem vídeo, rapaziada E eu não gosto de ficar sem vídeo no canal Eu posto pelo menos um vídeo todo santo dia Entendeu? Então ontem Não teve grau Mas eu gravei um vídeo Mano Eu tenho muito conteúdo Conteúdo pra gravar pra vocês, rapaziada Conteúdo te trocando Um papo com vocês Conteúdo Mostrando aquela moto ali, mano Essa moto aqui Tem bastante coisa pra gente mexer nela Não vai focar por causa do Do bagulho da câmera aqui Eu queria, mano Mostrar meus capacetes pra você Eu tenho bastante capacetes, tá ligado? Infelizmente não vai focar Porque eu deixei um método diferente Mas, mano Tem bastante conteúdo que eu queria trazer pra vocês Fugindo de só motovlog Só empinar Tá ligado? Então eu gostaria que vocês deixassem a sua opinião aí Se você fizer esse projeto Eu vou estar com você Se você fizer esse projeto Eu não vou assistir Tá ligado? Deixa o seu feedback aí O que você acha que eu posso fazer O que você acha que Eu posso estar alterando aí, tá ligado? Eu pretendo fazer Se eu for fazer mesmo os vlogs Não vai ser vlog assim, tá ligado? Só andando Eu pretendo fazer um cenário Com aquela moto Com os capacetes Com o jaco da Alpine ali, tá ligado? Com esses tambores Mano Eu pretendo fazer um cenário da hora Mas pra isso Eu preciso da colaboração de vocês Fechou, rapaziada? Então quem puder deixar aí nos comentários O que vocês acham Vai ser muito bem-vindo Certo? No mais é isso mesmo, rapaziada Deixa aí nos comentários O que você acha que deve ser feito E é nóis Fica com Deus, rapaziada Até o próximo vídeo